E aí, rapaziada que assistiu o Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. O último conselhos lúdicos do ano, aquele bate-papo reto, sem caô, sem mimimi, sem ficar com medo de nada. Te mando papo, doa quem doer. Como é que você participa disso? Essas perguntas são enviadas pelo Instagram do Afternet. Eu abro uma caixinha durante a semana, o pessoal manda, algumas eu respondo lá, outras eu separo pra responder aqui ou pego as que eu respondi lá e respondo com mais profundidade. Então se você ainda não segue o Afternet no Instagram, vai lá, procura por Afternet IBGE e segue a gente. Mas antes disso eu quero falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode apoiar a nossa criação de conteúdo e participar de sorteios mensais pra quem apoia o canal. São três níveis de apoio, R$10, R$20 e R$30. Independente do que você escolher, você já vai estar participando de sorteios. Assim que eu receber a notificação que você tá lá no PicPay fortalecendo a gente, a gente coloca no grupo do WhatsApp pra você bater papo com a gente e participar dos sorteios, beleza? Então lá no PicPay fortalece a nossa criação de conteúdo. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai lá, vai comprar com tranquilidade, a Márcia embrulha com todo o carinho do mundo e despacha para tudo o Brasil. Há turnos que têm três modelos de bolsa aí pra poder carregar sua coleção com tranquilidade e uma delas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui do canal. Então se você quiser ajudar a criação de conteúdo e correr o risco de ganhar a bolsa da turnos, cola no PicPay. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. E aí ó, agora tá com uma novidade, tem adesivos pra colar nos nipples e deixar ele mais personalizado ainda. Na descrição do vídeo tem um nick pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu, conselhos lúdicos. Então vamos lá gente, vamos começar aqui. A primeira pergunta é, expansão ou jogo novo? Eu sempre opto pelo jogo novo, tá? Sempre vou optar pelo jogo novo, ponto final. Dificilmente eu vou escolher uma expansão a um jogo novo. Porém, tem aquele jogo que você joga bastante e acho que é aí que você tem que levar em consideração. Jogo bastante, já tenho mais de 10 partidas no ano, quero ter uma variação dele. Tem expansão disponível? Vai lá e compra a expansão dele. Mas a minha regra é sempre o jogo novo. A próxima pergunta é, hotel bom para casal perto do Doff? Isso serve como lúdico, ele pergunta aqui zoando, né? Mas a pergunta seria essa, né? Um hotel bom pra um casal ficar próximo ao Diversão Off lá em 2023. Cara, quando eu vou pra São Paulo, eu tenho um pensamento que é o seguinte, eu quero ficar o mais central possível pra ficar de fácil acesso aonde eu vou. No Diversão Offline, ele tá longe do centro, tá? Tá depois da marginal lá, né? E eu, Fabrício, eu não gosto de pegar o até o próximo dele. Aliás, nesse último Doff, eu fiquei mais central ali na Paulista. Por quê? Porque eu só fui dois dias pro Doff. Os outros dias eu fui pra um restaurante, saí com a galera e tal, e isso tudo era mais central. Então eu recomendo, já que o Doff vai acontecer durante um feriado, pega um hotel mais central pra você poder curtir, conhecer a cidade e tal, porque ir pro Diversão Offline é a coisa mais fácil que tem. Você vai pegar ali, vai de manhã cedo, vai uma vez, vai voltar, e depois fica tranquilo. Então minha recomendação é pegar um hotel mais central. Stone Age é foda mesmo? Cara, é. Porque ele é um dos jogos que insere o dado de uma forma diferente, né? A rolagem dos dados, às vezes, pode ser o que você não quiser, mas você tem como manipular isso. E é um jogo que ele vai escalonando, ele tem várias fases durante ele, né? Uma fase do jogo, você se preocupa em conseguir recursos, a outra em reproduzir, depois em pegar os objetivos de final de jogo. Então ele é considerado um clássico, um baita jogo mesmo. Algumas pessoas não conseguem entender isso, porque alegam que o dado traz muita sorte envolvida, mas pra mim o desafio do Stone Age é você se adaptar ao que os dados estão te entregando, beleza? Então eu gosto muito do Stone Age, pra mim ele é sensacional. Azul tá virando caça nítio? Ou tem espaço pra mais jogos da franquia? Olha só, vou ser bem sincero com vocês, pra mim caça níquel é quando algo pega o seu dinheiro e não entrega nada, que é isso que o caça níquel é, né? Você fica pagando as moedinhas lá, fica apertando o botãozinho, torcendo pra ganhar algum dinheiro. E pra mim o Azul ainda tá entregando, ainda está entregando, tá? Todos os Azuls que eu joguei, o de Centro ali foi o mais fraquinho, mas os outros eles entregaram bem. Eu acho que eles estão sabendo explorar, o Kizzer tá sabendo explorar muito bem essa franquia que ele criou. Então até o momento, pra mim, não é um caça níquel, porque está entregando bons jogos, beleza? Vai usar a Azul aí com o seu nome pra sempre, enquanto estiver entregando bons jogos, pra mim é caça níquel. A partir do momento que começar a entregar muita coisa repetida, mais do mesmo e por aí vai, eu vou desanimar. Só que eu sou o primeiro a desanimar. Eu, por enquanto, sou fã, gosto bastante, e tá entregando tudo aquilo que eu acredito que a qualidade que o Kizzer tem como game designer consegue entregar. Sobre erros em board game, impressão, tradução, etc. O que fazer? Comprar mesmo assim? Cara, eu tenho uma posição que é o seguinte, se o erro não atrapalha o gameplay, eu vou embora. Vamos jogar, obviamente gostaria que a editora resolvesse esse problema, mas eu vou embora. De manual, eu não tô nem aí. Manual, pra mim, se a editora faz um PDF novo, com os erros arrumados e tal, não sei o quê, pra mim tá bom. Eu não sinto a necessidade de ter o papel do manual, mas isso é uma questão minha, Fabrício. Se o meu PDF tá resolvido. Agora, uma carta do jogo, um tile, isso aí, se não influencia no gameplay, na experiência jogando, segue o baile, quando a editora consertar, tá tranquilo. Sacou? Não acabou o mundo pra mim. Agora, o complicado é quando atrapalha o gameplay. Eu vou jogar o jogo errado, ou eu vou ter uma experiência errada com o jogo, porque esse material foi feito errado. Aí é chato, né? Aí é complicado. Tem que chegar e partir pra cima mesmo. Mas, no online, nos outros extremos, eu não sei se tem, eu já vi tanta coisa acontecendo, que a gente meio que vai, ah, beleza, beleza, vai, segue o baile, sei o quê. Mas eu penso muito assim. Sacou? Manual. Se fizer um PDF novo, distribuir pra geral, tá resolvido. Tem muito jogo gringo que eu tenho só o PDF atualizado, o Conan, que é um jogo que eu amo. Eu tenho o PDF atualizado dele, segue o baile. E o tile, e os componentes do jogo é isso. Se influenciar no gameplay, aí seria a maneira da editora trocar. Se não influenciar, eu vou jogando, quando sair a versão corretinha, eu boto lá e tá tranquilo. Aplicação de verniz em spray sobre tiles e tabuleiro. Prudência ou exagero? Eu acho que só faz isso quem tá começando no hobby, ou quem tem poucos jogos. Porque essa quantidade de jogo que eu tenho aqui atrás, maior do que eu tenho na sala lá, o que eu vou gastar de verniz, de spray de verniz, pra passar em tabuleiro, pra passar em tile, não vale a pena, tá? Eu penso que, se você tem um, dois jogos, e vai jogar isso aí bastante, você ter esse zelo maior assim, é natural pra quem tá começando. Mas pra quem já tá mais tempo no hobby, eu não vou ter tempo de comprar um spray pra ficar passando isso tudo aí. Sacou? Eu vou pegar o tanto de tile placement que eu tenho. Se eu olhar aqui, aqui já tem uns três. Se eu olhar já tem mais uns cinco. O Gourão Açada deve ter uns sete jogos de tile placement. Se eu for passar verniz nisso tudo, eu não faço mais nada, cara. Eu vou ficar passando verniz. Então eu não vejo isso como algo necessário pra proteção, não. Porque parte do princípio que você vai jogar um tile placement, num jogo de colocar peças, em cima de uma mesa. Quando a gente é criança, a gente jogava no chão do play. Isso podia ser um problema, arranhar a peça e tal, não sei o que. Mas hoje em dia, a gente vai numa mesa forrada e tal. Não vejo muita necessidade, não. Sacou? Mas se você é novo no hobby, eu acredito que o seu zelo inicial, o seu pensamento hoje, é esse zelo pelo produto. E você vai ter tempo. Porque você tem poucos jogos ainda, né? Quando você tiver uma porrada de jogo, cara, você não vai conseguir comprar spray. O que você vai gastar de spray, você vai falar, porra, eu comprava sleeve pra colocar nas paradas. Era menos complicado, sacou? Mas enfim, é o que eu penso. Essa aqui, ó. Como consigo ser apoiador do Aftermath e ganhar uma camisa do Aftermath? Eu respondi isso no Instagram também, né? Eu falo tudo isso do vídeo, que você pode apoiar via PicPay, você pode apoiar nas lives da Twitch, você pode dar o seu subprime lá, que ajuda a gente também. E as camisas, eu vou rever o inventário do que sobrou, que teve uma galera que trocou de número, e tem gente que cancelou a compra também. Então, tem umas camisas sobrando aí, eu vou ver e anunciarei em breve no Instagram do canal. Beleza? Agora, tem uma outra pergunta sobre expansão aqui, pessoal perguntando bastante sobre isso, né? É meio que eu já respondi lá no início, mas vamos só ver aqui, ó. Até que ponto vale a pena ter alguma expansão? As expansões custam o mesmo preço que o jogo base. Hoje em dia tá assim, né? Tem um monte de expansão que é o preço do jogo base. Mas é aquilo que eu falei lá na frente. Depende do quanto você jogou do jogo. Se você jogou tanto jogo que você já precisa de uma expansão pra dar um tchaneran a mar nele, pra dar aquele tirurinho de tu querer jogar mais, aí tu compra a expansão. Não mais a expansão pra mim, eu não fico nessa caraca, preciso da expansão tal. Eu não tenho nenhum jogo assim que eu tenha jogado muito que uma expansão seja vital pra que eu continue jogando o jogo. Agora tem uma pergunta aqui sobre essa proposta de lançar jogos em versão simples e versão deluxe. Acho bacana, não sei o quanto o público vai consumir isso, mas se a editora tá fazendo é porque tem público, né? Mas eu acho bacana. Às vezes a pessoa não tá com uma grana maneira, mas quer ter o jogo. Ele compra a versão mais simplesinha, né? Se ele tá com a grana sobrando ali, aí ele compra a marboladona, a marbombadona, sacou? Eu particularmente não... Eu gosto quando tem algum tipo de jogabilidade, né? Ah, a versão deluxe vem com mais isso e mais isso. Então eu vou economizar porque já vai estar isso lá dentro. Agora, frufru, insert, essas paradas, não me pega. Na fiel pega. O Henrique pegou o Tricerion, a edição deluxe, da caixa deluxe, ele tá amarradão porque vem com insert, vem tudo bonitão. Mas eu não me pego muito não, vou ser bem sincero. Agora pra gente terminar, o que você achou do game designer que disse que futebol é chato? Eu vi aí um vídeo rolando recentemente, eu esqueci o nome do rapaz lá, que ele fala muito sobre game designer e tal, e ele falou sobre futebol ser chato, sobre empate. Não vi o vídeo todo, mas vários amigos meus viram e falaram que o bagulho é meio constrangedor. Não sei se é constrangedor, mas ficou meio que uma vergonha ali. O que eu entendi, pelo que eu vi, é que ele devia saber um pouquinho mais sobre futebol pra poder falar. O futebol tá entre os esportes do mundo, onde a quantidade de pessoas que atacam são diferentes da quantidade de pessoas que defendem. A maioria dos esportes, por exemplo, basquete, cinco atacam, cinco defendem. Óbvio que jogadores têm características ofensivas ou defensivas, mas o mesmo bloco que ataca é o mesmo bloco que defende. Futebol americano, são 11 de um lado, 11 do outro, 11 com propostas de atacar, 11 com propostas de defender. Então você tem essa pontuação mais volátil, mais dilatada, assim dizendo. O futebol, o time mais ousado que tem ataca com seis, com cinco jogadores, seis jogadores, sete com um lateral apoiando de vez em quando. Mas na maioria das vezes é trabalhar com cinco, quatro, cinco jogadores atacando contra uma defesa, que geralmente vai ter seis, sete pessoas ali. Mais o goleiro, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, só acho que eu devia entender um pouquinho, aprender mais sobre futebol para poder falar isso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar a divulgação. Lembrando que está rolando o Natal Solidário do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link para você poder fazer a doação e fortalecer esse fim de ano da garotada que precisa da graninha aí para cumprir as suas necessidades especiais. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.